respondendo ao desafio dos entre copos e malhas da Adriana e da Marta pelo arame esta é a minha cómoda aproveitada onde tenho todos os meus materiais meus fios e as minhas agulhas vou-vos mostrar como é que tenho isto mais ou menos organizado nesta gaveta de baixo tenho aqui alguns fios acrílicos que usei para fazer algumas coisas para doar e no início quando comprava-me mais acrílicos depois tinha aqui uma caixa que tem material de fiar que eu fiz um workshop com a dona Maria Rosário Albuquerque e tem aqui uns fuzos e ainda o material o resto da fibra tem numa gaveta mais acima depois tenho fio que comprei recentemente quer fazer aqui uma mala em crochê e este é fio reciclado daquela fábrica J Gomes que ardeu e eu cheguei a comprar este material além de umas meias Isto são tudo amostras e projetos entre aspas falhados quando eu dei workshops fazia assim uns ensaios para fazer workshops e ainda estão e estão aqui os ensaios este é um ensaio de um chile para um workshop de chiles triangulares e mostro-vos aqui umas meias que eu por engano pus na máquina de lavar a pensar que era um superwash e não eram e estas meias eu até as tingi mas estão completamente filtradas tem pena desde está fora e ficam aqui ó e tanto esta é a minha um pouco bonitas mas tá organizado na gaveta acima tenho aqui os meus sacos de projetos que eu fiz que e outras bolsas bolsas também tenho aqui uma caixa que tem o meu a minha noveladora tem aqui fios sem por cento lá em sacos mais um saco de projetos tem aqui o meu é aquela forma de chapéu para pôr as meadas e com a noveladora novelar os fios isto é o resto no casaco amália mais uns projetos aqui que ficaram terminados e ficaram por aqui tudo muito compacto as lãs em sacos e aqui está na gaveta de cima estão vá a minha grande coleção de fios grande mais ou menos tudo em sacado como já tive umas visitas traças então decidi em sacar tudo mas tenho aqui tudo os meus fios todos em sacados não mas não há problema de estarem aqui arrumados em sacos porque eu tenho estudo no ravelry por quantidades e com fotos e portanto eu se precisar de saber que fios é que tenho eu não venho aqui eu venho eu vou ao ravelry para pensar em projetos e aqui tenho as minhas fibras algumas já fiadas para a parte da fiação não tenho indicado muito a esta parte esta arte os sacos comprei ali isto aqui é são os meus restinhos para mim a manta de hexágonos tenho aqui já fiz cerca de achar fiz 60 hexágonos aqui estão no saco cheio deles e entretanto outro com mais um conjuntinho mas tento fazer mais ou menos de de 10 em 10 e aqui está a caixa com as agulhas que eu preciso para e um saquinho com cheio de este nem fecha depois ainda tenho aqui sobras este é mesmo saco de sobrinhas é um saco cheio de pequenas duas sobras isto o meu filho mais velho que deu-me um boneco assim neste fio muito macio é acrílico é pata-choca de usar e os quatro eu comprei a fazer e tem aqui sobras de alguns fios que eu utilizei que já desmanchei este até acho que este fio até achar foi foi tributado duas vezes e como não usava a peça desmanchei este é merino e seda já tá um fio descontinuado e tem aqui outros fios este aqui é da drops e este é de mcs bule este é merino merino landa os olhos quatro é aquele que fizer para fazer uma bolsa e para aqui a minha coleção de fios tudo o que são agulhas de crochê de tricô está tudo e acessórios estão todas aqui eu não sou muito de pôr em coisinha tem aqui a minha última aquisição última ou penúltima porque o que mais foi que o meu conjunto de agulhas e tem aqui todos as minhas agulhas que eu gosto bastante de bambu curtinhas para chapéus os meus palitinhos em bambu os meus conjuntos cinco agulhas e as minhas agulhas de crochê antigas antes de comprar aquele conjunto que é muito mais confortável tricotar as minhas agulhas seja aquelas três três não de vinte centímetros da quantidade sejam as outras de oitenta centímetros tá tudo aqui elásticos e portanto aqui se pode ver que eu não tenho tudo arrumadinho de uma forma bonita mas está organizado pelo menos a minha maneira e e assim tenho as minhas coisas organizadas não sou americombo contém tudo muito bonitinho mas se está organizado e aí e aí